Bom, antes de mais nada, é importante você entender que o papel primário de um arquiteto de TI, independente de ele ser de infraestrutura, de dados, de sistemas, de soluções, de software, não importa, o papel primário de um arquiteto é criar visões, tá bom? Por que criar visões é importante? Você já tentou fazer uma conta de regra de três de cabeça? Já tentou fazer ali de cabeça, montar a regrinha de três? Você até consegue fazer, tá? Não é tão difícil assim. Mas na hora de você explicar pra alguém como que você chegou naquela conclusão, você pode até falar, ah, usei uma regra de três, né? Automaticamente todo mundo já entende mais ou menos o que é. Só que é difícil de você explicar o racional. Se você tiver que entrar no detalhe e ficar falando, ó, eu multipliquei esse por esse, dividi por esse, é muito mais fácil você colocar no papel ali e mostrar o racional. Se você estiver falando ali de uma conta um pouquinho mais complicada, então, né, uma equação de segundo, terceiro grau, vai fazer isso de cabeça. Você não consegue, né? Por mais que você consiga, e pra explicar isso pras demais pessoas, é quase impossível. Ninguém vai te entender, né? E por mais que as pessoas acreditem no que você falou, né, que o resultado é aquele, pô, quando qualquer um quiser entender como que você chegou naquele racional, você não vai conseguir explicar, né? Vai parecer que você colou de alguém, ou que você, sei lá, como colou no papel, não foi de cabeça, não foi um cálculo teu. Então, percebe como é complicado, né? Uma simples equação matemática, você fazer de cabeça. Então, é a mesma coisa na arquitetura, tá bom? Onde o arquiteto, ele vai conhecer ali os mais diversos padrões, né, padrões de projeto, padrões de arquitetura, enfim, né, abordagens arquiteturais, tecnologias, e aí ele precisa tangibilizar e justificar o porquê que ele tá desenhando daquele jeito, porquê que o desenho é daquela forma, né? Quais são os benefícios, quais são os drawbacks ali, os problemas que aquela arquitetura pode trazer, quais são os riscos. Então, um desenho arquitetural tem que ter tudo isso, né? Ele tangibiliza as decisões arquiteturais. E isso é importante, é importante ser feito e ser seguido. Não adianta nada você fazer um documento de arquitetura bonito, lindo, e ficar na gaveta.